Meu pensamento Sempre propenso a pensar no meu Acontece que nesse momento O teu pensamento não cabe no meu Quem sabe o sol que se põe vai brilhar Já faz um tempo de tanto tormento Que meu pensamento só lembra o teu No movimento de ondas e ventos No céu turbulento no escuro do bril Os mistérios que envolvem oceanos São todos encantos de vidas e céus Quem sabe o sol que se põe vai brilhar Atravessar a correntiza da maré Aliviar a tempestade da maré Foi, foi, foi Uma tempestade na maré Foi, foi, foi Uma tempestade na maré Venha amor Venha ver o amor Venha ver o amor Outra vez Outra vez O amor Meu pensamento tá sempre atento Em exato momento pensando no teu 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 pensamento em todo momento Tá sempre propenso a pensar no meu Acontece que nesse momento O teu pensamento não cabe no meu Teu Quem sabe o sol que se põe vai brilhar Já faz um tempo de tanto tormento Que meu pensamento só lembra o teu Seu No movimento de ondas e ventos No céu turbulento No escuro do bril Nocado Os mistérios que envolvem oceanos São todos encantos de vidas e céus Quem sabe o sol que se põe vai brilhar Atravessar a correnteza da maré Aliviar a tempestade da maré Foi, foi, foi Uma tempestade na maré Foi, foi, foi Uma tempestade na maré Vem amor Venha ver o amor Venha ver o amor Outra vez o amor Venha ver 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 o amor O que é isso?